Opa rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo de Cuphead, jogando nossa DLC aí né mano, vamos para o nosso segundo episódio né mano, só bora então, já vale deixando seu like aqui embaixo, pra eu trazer mais vídeos de Cuphead né cara, é muito bonito você deixar o like, também se inscrever pra receber os próximos vídeos hein, tem 29 todos os dias ao meio-dia, e caso você queira me apoiar, a minha chave é o Pix, tá postando ali na tela, qualquer valor é muito mais que bem-vindo, inclusive um sábado aí para os membros do canal, vamos lá então né rapaziada, o último episódio eu fiz aqui de bagulho lá do rei né mano, que eu fui contra o cavalo, e vou pra aqui nos itens agora cara, eu acho, vamos ver, deixa eu dar uma olhada, eu vou comprar, torcidinho, esse aqui vai ser interessante, cara, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vai, não tem mais item pra comprar, só esses três, beleza, vamos vazar aqui, valeu aí porcão, tamo junto, e agora vamos pro próximo boss né, Tudo bem então, aqui tem essa caverninha, eu achei que é um boss hein mano, deixa eu dar uma olhada, é gnomos na trilha, só bora então, que parada é essa doido, será aquele cara lá barbudo, eu acho que é mano, eu tô meio que ligado, é ele mesmo, beleza, tá deixa eu só lembrar aqui os controles, pera lá, tô com o novo tiro, é verdade né mano, esse aqui é o seguinte, eita, calma lá que tem que abaixar eu acho, deu bom, você tem que só atirar tá ligado, porque o tiro vai sozinho, entendi, tá, tá o que que é isso meu Deus do céu, calma, isso, isso, ok, ok, normal, por enquanto, de boinha, eu acho, calma lá, pula aqui, beleza, tá esse barbudão aí, eu sabia que ele existia, Pra você não saber o que ele fazer, tá, ele tá com um cachorro, que isso, velho, um urso, tá com um alonso, tadinho, tudo bem, tá, abrindo aí a boca de novo, tá, é só as novenzinhas, ok, ok, de boinha, tá, eu tenho que ver qual que é o meu poder, pera lá, a gente vai pra outra parte, ô louco mano, beleza, ele caiu, tá, ok, calma, tá, agora tem que bater esses negocinhos, acho que é né, ai, tomei, nossa mano, você tá com uma bolinha, ok, deixa eu ver aqui esse bagulho aqui, velho, tá, é isso aí, eu tenho que dar parry, dash na verdade né, acho que é, não entendi, calma lá, dá ali, é isso, ah, é pra dar parry, não dash, né, na verdade é a mesma coisa né, velho, cac Calma lá, calma lá, calma lá, ok, tá parando, só não sei se esse tiro aqui dá bastante dano né, cara, eita, calma, ok, ok, tá indo, tá indo, tomei, ok, já senti que eu ia perder, mas fui até a metade, beleza, esse aqui é bem de boa pelo visto, vou ver esse tiro aqui de novo, cara, vamos lá, deixa eu experimentar um pouco o Lorda Boucher, então, vamos ver, tá, esse aqui é só abaixar eu acho, eu espero que seja, maravilha, ok, aqui tem que só pular, maravilha, tem uns bichinhos ali embaixo né mano, ah, por isso que eu acho que é bom usar aquele outro tiro, porque ele já mata esses gnominhos aí, entendi, eu posso descer? Não posso, ah tá, ah não, eu não posso não porque os bichinhos me espetam, ah tá, pera lá, pera lá, Tô entendendo, pera lá, bate no carinha, vamo aí, vamo aí, olha que eu só tô com dois de vida agora, ok, ok, de boinha, esse aqui, esse pós aqui parece bem tranquilo, pelo menos no começo né, tá, aqui será que a gente vai usar o Lorda Boucher, deixa eu ver, ó, daqui o dano, é, PC vai ser meio complicado, mas eu acho que, pera lá, eita, tá, meus negócios não estão do nada, não sabia, pera lá, calma, ok, é uns gnominhos, entendi, entendi, calma, calma, isso, tá, esse aqui é só pegar uma mecânica, entendi, tá, então acho que a primeira parte é bom usar o outro tiro né, o novo, e aqui eu puxo o Lorda Boucher, no segundo, vamo lá então, tem que também dar o dash aqui também né cara, verdade, calma, 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 isso, isso, tem como dar o double jump também né cara, é verdade, tem que lembrar né mano, tomei esquecido, faz um tempinho que eu não jogo né, calma, 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 isso, aqui pode puxar o Lorda Boucher, se pá, acho que ele dá mais dano né, vamo ver, tá, aqui, aqui, ok, ok, calma, calma, isso, ai, quase tomei, ok, de boinha, de boinha, ó, pra cá não deu, ai, fiz merda, uma hora pra dar o double jump, é de boa, agora eu vou puxar aqui o, o, o Lorda Boucher, né, aqui você tem que pegar a mecânica dele, deixa eu ver, tá, eles tem uma bolinha, eles vão tacar, ok, normal, eu posso ficar aqui? Não posso não, calma, calma, ok, tá indo, tá indo, ah, eu posso batendo nos gnominhos também, entendi, tá, vem pra cá, cuidado, isso, bate, bate, vaza, isso, ok, ok, vem pra cá agora, só dá ali, só dá, ai, tomei, tá, tá, usa ult, usa ult, tá, ela vai ficar invencível, é verdade, tudo bem, nem precisou, não, pera lá, ela fez outro ultimate né, ué mano, é ultimate nova, ih, foi engolir, tá, engoliu eu, e agora é um boss aqui, eita mano, o que é esse coraçãozinho véi, eu acho que é uma vida a mais né, não sei, calma, ai, tomei dentro do que, não sei, ai, pera lá, ai, calma, nossa, mas essa plataforma vai embora véi, putz, cara, deixa eu pegar esse, mano, pera pra pegar essa máquina que vai ser complicado, né, vamo lá, tira aqui, pode começar de roundabout mesmo, tá, agora puxa o outro, ok, ok, vamo aí, vamo aí, de boinha, tomei, foi só eu falar, eu tenho que pegar como é que ele quer dar cálice ainda né, cara, eu tô muito ruim com ela, pera, tem que só abaixar, ok, eu acho que tem que abaixar né, cara, nem se precisa, vamo ver, vamo ver, ok, ok, quase tomei no final, tá, ele vai tirar a barba aí agora, vai ser a parte da bolinha, vamo lá, puxa o roundabout, vem pra cá aqui embaixo, dá o dano, dá o dano, dá o dano, calma lá, ei, veio o bagulho do nada véi, não apareceu, tá bom, eu tenho que só ficar me mexendo várias vezes, então, ei, tá, não posso ficar muito tempo parado, ei aí fica difícil, ai, tomei mano, ué, como assim véi, tomei dando do que, tomei dando dos bichinhos que vem em mim ou do, do, dos fantoches, não entendi, computador vai ser complicado né, véi, se fosse no, no, no controle de P, tava melhor, tá, essa parte aqui eu tô pegando um pouco mais do macete, calma, isso, isso aqui é bem de boa né, o começo é bem de boa, só tem que pegar essa segunda parte aqui e a última também que ele vai me engolir depois né, se eu ficar aqui assim no meio, deixa eu ver, ó, é, não funciona muito bem nada, se bem que eu posso fazer essa paradinha aqui né, cara, pra não tomar dano, é verdade, tô esquecendo, tô esquecendo, pera lá, eu posso ficar só fazendo isso, e não posso não, tá, calma, calma, isso, isso, ah, não sei se tá rendendo bem, calma, isso, ok, pra cá, vamos, 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 quebra ele, quebra ele, aí, tomei, vamos, vamos, morre, esse tiro aqui não dá muito dano não, cara, ele tem que ser o andamount mesmo, mas tá bom, vamos de novo, pera lá, eu já vou já experimentar usar a ultimate, mano, porque eu acho que eu posso pegar ela de novo depois, deixa eu ver, eu vou ficar aqui por enquanto, só dar o danozinho, ó, usa agora, vai, ah, mas se bem que a ultimate dela é diferente né, cara, é verdade, é só uma vidinha a mais, pá, é, só isso mesmo, pelo visto é isso, pera, ok, calma, ok, deu um dash aqui do nada, deu bom, pera, pra cá agora, tomei, calma, 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 vaza, isso, ó, pra cá, bate aqui, bate aqui, bate aqui bate aqui, bate aqui, vaza, 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 ai, tomei, boa bola foi exatamente onde eu vou, véi, aí, sacanagem, tá bom, dois de vida aqui, vamo lá, mano, pra me engolir aí de boinhas, essa parte que eu tenho que entender ainda, foi só uma vez, né, se eu usar esse tiro aqui, será que rende, eu não sei, esse negócio aqui vai cair, né, cara, deixa eu ver, esse aqui é o que, um dinossauro, o que é isso? É, tá dando dano, eita, calma, ah, tá, se eles comerem, eles abrem a boca, tem G, mano, pera lá, nossa, o que eu faço aqui agora? Como é que eu não vou tomar dano, mano? Quase passei também, beleza, tá, não é tão difícil, mano, vamo aí, esse aqui é o primeiro boss da DLC, né, cara, qual é? Se eu ficar muito tempo aqui é sacanagem, ó, perrezinho, dá ali, calma, isso, ai, tomei, nossa, mano, tô com 3 de vida ainda, tá, puxa o landabout, bate aqui, bate aqui, bate aqui, pula, ok, tá, dá tempo de eu saltar, pera, isso, isso, vem pra cá, calma, calma, isso, calma, vem nesse, vem nesse, vem nesse, vou dar aqui uns pulos, vem pra cá, ó, tô entendendo, tô entendendo, pera, dá o dano, dá o dano, vaza, não deu, tudo bem, tudo bem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, dá o dano, dá o dano, dá o dano, usa já a ultimate pra ter mais vida, né, cara, não tem muito o que eu fazer, né, não precisa ficar juntando essa ultimate, tá, melhor já usar, Tá, né, tudo bem, de novo aqui, cara, tô sempre chegando na última parte, isso é bom, tá, eu vou usar o tiro aqui, esse tiro aqui mesmo, né, cara, que eu acho que é melhor, pera, isso, isso, eu tenho que ficar de olho na comidinha que ela ataca, ok, aqui dá o, não, não foi isso que eu quis dizer, calma, 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 isso, isso, só pular, vem nesse, é parry, ah, não, é diferente, é verdade, tem que dar o dash, ok, 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 pra cá, dá o dano, dá o dano, vamos, ai, deu, ai, não deu não, pera, 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 dá o dano, dá o dano, dá o dano, dá o dano, aqui, não, aqui, ai, eu dei o dash, tem que lembrar disso, né, velho, quase passei, nossa, Nossa, quase passei, tipo assim, mano, ela só pode dar, é o parry no dash, tá ligado, mas de boas, agora eu tô entendendo, mano, foi até que rapidinho, né, agora é só passar, vamo aí, ui, calma, calma, ok, ok, vai mandar aqui o ursinho, eu acho que é um urso, né, parece, ou sei lá, um texugo, ai, tô meio dano, mano, vamo lá, vamo pra última parte, só que eu tô com dois de vida e sem ultimate, isso não é legal, calma, vai vir nesse, beleza, aqui dá o coiso, beleza, ah, aqui, e isso vai vir aqui, ok, tem que lembrar dessa parada, né, cara, vamo lá, vamo lá, cuidado, isso, Isso, é, aqui, não foi, droga, mano, calma, calma, isso, tá indo, tá indo, tá indo, é, usa aqui você, tá aqui, isso, deu bom, calma, calma, usa você aqui, beleza, é, aqui, usa você, dá o dash, isso, 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 isso aqui deve dar um bom dano, né, cara, eu espero que sim, beleza, consegui, bom, esse aqui é da hora, esse aqui eu gostei, mano, aprovado, aprovado, gostei, esse aqui acho que é mais pra eu aprender um pouco da mecânica da calice, né, cara, nossa, rendeu muito bem eu comprar esse tiro, esse tiro aqui é muito bom aqui nessa parte, eu, sinceramente, achei a parte mais difícil, a segunda, cara, do meio, essa última aí é bem de boa, beleza, não, tá bem, ok, normal, 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 achei top, rapaziada, não sei vocês, é isso, conseguimos aí, valeu, Ricardo, isso, olha aí, bonitinha, ok, vai trocar aí agora os dois, e ganhei as gnomorangos, gnomorangos, ok, maravilha, já temos um ingrediente, tudo bem, mano, teremos pra cá agora que tem uma parte de gelo, deixa eu explorar um pouco, opa, escadinha de novo, deixa eu ver, será que eu posso lá no rei de novo? Acho que é, né, vai ter um outro boss? Vamos dar uma olhada, ó, é ele mesmo, mano, tá, já posso entrar? Deixa eu ver, eu tenho que falar com ele, é, digo-vos um novo desafiante, aguarda-vos logo além daquela porta, ok, então, vamo lá, novo boss, mano? É vários boss aqui no rei, acho que é pra ganhar dinheiro, né? Tá, agora tem umas velas, é, não tô entendendo o que tá acontecendo, pera, tá, tem esses sinos, eu tenho que fazer o que, mano? Eu tomei dano, tem que bater nas velinhas? Não sei, ah, não, tá, só aguentar por um tempo e depois eu tenho que dar o parry nele, acho que é, esse sininho aí vai me atrapalhar, tá, tô entendendo, se eu apagar as velas, eu acho que, deixa eu ver, pera, assim, ah, tá, tem que apagar as velas enquanto eu dou o parry nele, entendi, ó, aqui, beleza, deu bom, vem aqui nesse, ok, tá, é, espera, calma, Ahn, tá, esse aqui vai ser bem tranquilo, né, cara, se eu achar também um pouco de dano, então talvez ele vai ficar meio difícil pra mim, né? É, passa nessa vela, passa aqui, calma lá, calma lá, eu espero que seja poucas vezes que eu tenho que fazer isso, né, senão é meio difícil Ah, ela vai ficando rápido conforme eu vou avançando, nossa, velho, achei que é até a metade, tudo bem, vamos lá, mano, vou tentar passar nesse episódio, ó, vem aqui, eu tenho que ir pra baixo, às vezes eu sei que não tá indo, tá ligado? Isso, baixo aqui, beleza, tá, invencível aqui, ahn, tomei sem querer, tem que aprender a usar ela direito, mano, senão não vai render, né, calma, é, aqui e aqui, não foi, ai, tomei, não, mano, é, acho que não é tão fácil assim que eu não pensei o que seria, não, é que é uma parada que tá me dificultando mesmo, é o teclado, cara, é muito difícil de acostumar, ai, tomei, tá bom, tá bom, ó, aqui assim, é, vou, Você, beleza, é, bate aqui, não foi, tomei, nossa, mano, pera lá, rapaziada, eu acho que isso aqui vai ser mais difícil do que o boss mesmo, né, cara, isso aqui é só pra ganhar ouro, vai ser difícil mesmo assim, isso, isso, isso aqui embaixo, beleza, ó, é assim, ok, agora tô jogando certo, vamos lá, é assim, ok, tá, é só pegar a mecanica também, né, cara, não é tão difícil igual o, aquele cavalo, né, de antes, eu acho que não, né, tá mais rápido, minha nossa, tá, tá, ai, meu Deus, tá, tá, ok, é, aqui, ok, aqui, bate, isso, vamos, rapaziada, isso, 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 ok, Vamos lá, vamos lá, ai, tomei, tudo bem, tudo bem, tá, tá, é, dale, isso, vamos, ai, tomei, mano, pô, tava num lugar horrível, mas de boas, é, aqui, aqui, ai, não foi, calma, calma, é, aqui, dale, aqui, não foi, tá, aqui, isso, calma, calma, agora todas as, acho que agora é o último, meu cara, por favor, não perca, isso, isso, aqui, aqui, é, aqui, ai, não foi, esse aqui, acho que agora é o último, mano, pera lá, é, ah, aqui, isso, nossa, achei que eu ia perder ainda, mas, pô, esse aqui é legal também, cara, esse aqui eu gostei, parece difícil no início, mas é bem de boa, né, não é igual aquele cavalo do Janho, Boa, cara, já fiz dois bosses em um vídeo só, mano, ah, moleque, já merece seu like, né, mano, vou ganhar mais ourinha, aí, deixa eu ver, novamente, vou assistir por aquele disputa na Eniasas de Zé, filho, de nada, enfim, mano, vossa recompensa e concebível tesouros, é isso, dale, dale, ok, duas moedinhas, tamo junto, é, e ademais, permito a vós, ingresso especial, a próxima peleja, ah, agora eu posso ir pra, pro último, acho que é o último, né, porque esse é quatro lados, né, acho que é o último, vamos ver, vamos ver se é fácil, né, se for difícil, a gente deixa pro próximo, Ah, tá, é o, como fala, esqueci o nome, executor, não sei se é, tá, tem que bater na, tá, bate aqui, bate aqui, não foi, ah, tem que, ah, não, sério que é isso, deixa eu ver, eu tenho que, e dar vários parry, deixa eu ver, bate aqui, tá, foi pra baixo, pera lá, calma lá, mano, eu tenho que bater, e bater de novo, pera lá, isso, tá, mas foi pro, ah, tá, tem que bater no lado certo, entendi, então, bate aqui, bate de novo, ah, nossa, mano, isso aqui vai ser tenso, pera lá, então, bate aqui, é, vem nesse, e dale, tá, não foi ainda, calma, foi, beleza, tá, não é tão difícil, mas acho que depois vai ficar mais difícil ainda, é, agora tá, vai atacando esse negócio, é, amarelinho em mim, bate aqui, então, isso, mas, não é tão difícil igual o burrinho também, né, não é nem burra, né, cara, é cavalo, isso aí, bate aqui, então, isso, ok, só não sei quantas vezes eu tenho que fazer isso, né, calma, ah, aqui assim, tá, tô aprendendo, tô aprendendo, é, aqui, isso, ah, de boa acertou, parece ser bem de boa até, mas eu acho que tô no início ainda, né, calma lá, calma lá, isso, ok, é, agora tá complicando a parada, véi, vou ter que ir lá bem de longe, calma, calma, aqui, isso, ah, se eu errar, eu volto tudo, enfim, vamos lá, tem que acertar, tá tudo, isso, vai aqui, isso, boa, fiz dois seguidos, ele vai tomar, tomou, você vai também tomar dano, né, isso não é legal, calma, bate aqui, isso, ah, aqui de novo, é, ai, não deu, bate aqui, isso, não precisou, boa, calma agora, calma agora, isso, isso, tô indo bem, se eu já tô com muito de vida, aí vai ser complicado, isso, ai, tomei, tá, bom, deixa eu correr, eu fui, cara, é, tá, ok, fiz quase, quase, fiz um pouco mais que a metade, tudo bem, vamos lá, o começo é mais de boa, não foi tanto de boa assim, não, tá, aqui, isso, já vai certinho, já vai certinho, beleza, tá, tá atirando em mim, tá atirando em mim, calma lá, isso, ah, pra cá, coisa pra não morrer, né, cara, o importante aqui não é nem, é demorar, é só não tomar dano, né, nem que eu fique aqui 15 minutos nessa fase aqui, calma, ok, ok, tem que ser no momento certo, né, cara, ó, dale, isso, dale de novo, isso, ai, ai, pra cá, e não foi, mano, ó, usa aqui, é, você, calma, calma, aqui, isso, ai, tomei, mano, ô, sacanagem, jogo, maluco, as mecânicas tá diferenciada, hein, mano, calma lá, esse aqui, esse aqui também, vou e dois, vai, dale, dale, nossa, será que vai dar, nossa, que imitada, ah, moleque, dá pra ir de dois, vai ter que ser muito bom, né, então, vamos lá, então, aqui, é, agora não dá mais não, é aqui, isso, calma, ok, 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 ó, dale aqui, não foi, vamos, vamos, bate aqui, isso, ó, tô pegando os macetes já, tô craque, tô craque, bate, isso, ó, aqui, aqui, ai, não foi, mano, ué, ficou difícil pra mim, bate aqui, tô com luz de vida ainda, vamos lá, tem esperança ainda, é, bateu, beleza, escapa daqui, é, aqui, beleza, ah, aqui, isso, ai, cuidado, deu bom, nossa, que rápido, mano, ô, beleza, esse aqui também achei da hora, mano, gostei, mano, bem diferentinho, tá essa velha L100, cara, esses boss aqui do rei, eu não sabia, não, rapaziadinho, acho que o máximo que eu sabia era do burrinho, o resto, nem, nem sabia que existia, pois demonstraste esse tamanho da experiência, experiência, acho que era, nem vi direito, boss aí, compensa em conseguir os tesouros, ok, mais ourinho pra mim, beleza, e agora podemos ir embora, deixa eu ver, ou vai ter mais uma, acho que vai ter mais uma, ah, vai ter mais uma, vamos lá, então, só que essa aqui, pelo visto, vai ser uma coisa principal, vamos ver, que parada é essa, cara, tá, é uma rainha, Ah, eu acho que é uma rainha, tá, eu tenho que bater no canhão, nossa, mano, pera lá, tem que bater no canhão, tá, pra dar o dano nela, entendi, pera lá, tá, isso aqui é só desviar, normal, tá, mas quando vem aquela paradinha que eu faço, eita, pera lá, tá, acho que eu tenho que dar o bagulho de ficar invencível, né, tudo bem, não parece ser tão complicado, ah, mas eu tenho que acertar o canhão na hora certa, ixi, mano, não é legal não, calma, calma, aqui, isso, tá, entendi, aí eu bato com esse, foi, beleza, eu tenho que ver, nossa, isso aqui vai ser meio complicado, cara, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, ó, isso, de boinha, de boinha bate, não foi, bate de novo, não foi, aí, não acendeu, tá, bom, tudo bem, ó, espera um pouco, aqui, não foi, tem que pular um pouquinho, né, cara, é verdade, pera lá, então, pera lá, é, cadê o bagulho, pra cá, isso, tá, não é tão difícil, calma lá, bate aqui, é, mas vai precisar um pouco de sorte pra esse canhãozinho, foi na hora certa, ah, mas ele não tem muita vida, não, beleza, não é tão difícil, não, vamos lá, acho que tava passando esse episódio ainda, ai, eu posso dar perna nas paradinhas que ela tá aqui, nossa, mano, aí vai ficar mais fácil ainda, beleza, só bater aqui, então, pera, ó, acertei, não, calma, calma, vai canhão, vai canhão, ih, rapaz, aí fica difícil, acho que não é bom bater com o canhão quando tiver vendo essas paradinhas em mim, cara, deixa eu dar aqui o parry, isso, nossa, assim, fica muito mais fácil dar o parry, beleza, é, explica o canhão, foi, beleza, ah, aqui, isso, ai, mas tem essas paradinhas, nem, quase também, ok, calma lá, bate com isso, não foi, ok, ok, agora, foi, beleza, ai, ai, calma, calma, isso, isso, ó, vai vir a parada, dá aqui o bagulho, isso, é, fica muito mais fácil assim, né, mano, realmente, tem canhãozinhos, pera, pera, tem que ir nos três, velho, putz, calma lá, então, calma lá, isso, bate nesse, foi, é, aqui, beleza, bate com esse, tá quase morta, mano, bate com esse, isso, não foi, calma, calma, só desviar, só desviar, só desviar, desviar, calma, calma, beleza, é, aqui, aqui, é, bate, não foi, droga, aqui, ai, não foi, bate aqui, então, não foi também, oh, tô ficando difícil, ai, tomei, ok, ok, de boas, quase passei, rapaziada, calma lá. Tá ali, mano, Ai, tô indo bem, mano, ai, tomei, foi só eu falar, mano, é muita coisa na tela, velho, ganhei, nossa, acho que eu tinha morrido, velho, boa, ai, moleque, vamos, pô, só foquei uma aqui, tranquilinho, passei, velho, boa, nossa, mano, mo, da hora demais, cara, o rei tá sendo o meu melhor, o meu boss favorito por enquanto, cara, tipo assim, não é o rei, né, cara, é vários boss, É, então acho que não conta, né, mas achei muito legal essa partezinha aqui do rei, que era pra ganhar dinheiro, né, pois os meus vós campeões, os demais espólios, é isso, é isso, dinheirinho, Ah, game 3 agora, legal, e desta forma concluo este torneio, el rei falou, é, doravante, meu castelo permanecerá aberto a vós como campo de treino, ó, legal, sorte, vos acompanhem campeões, ok, então, Beleza, cara, acho que eu ganhei todos os ouro possíveis, né, então eu só vou poder comprar mais alguns itens, tá, aqui, acho que pelo menos vai ser outro bosta que vai ser neste próximo episódio, Tô com sete bagulho de dinheiro, velho, caraca, deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem que falta, mano, falta só três, tem o que eu ganho, é, coração se eu dar o pé, isso aqui é bem apelão, né, Tem o coração duplo, porque eu ganho mais vida, mas eu perco a táctil, né, tão legal assim, não, e tem o convergente, mano, acho que eu posso comprar o anel do coração e o convergente, cara, beleza, Eu sei que eu não gosto tanto, não, então eu não vou usar, não, e é isso, né, rapaziada, acho que foi isso, o episódio rendeu demais nesse aqui, né, cara, caraca, a gente foi muito bem, A gente fez, é, um, dois, três, quatro bosta, achei quatro bosta, né, cara, mas, enfim, rapaziada, é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, Se inscreve para receber os próximos vídeos, 100 vídeos novos todos os dias, ao meio-dia, e caso você queira me apoiar, minha chave pique se aparecendo na tela, qualquer valor é muito mais do que bem-vindo, E também um salve especial aqui para os membros do canal, bom, rapaziadinha, é isso, nos vemos no meu próximo vídeo, valeu!